Glória a Deus, bênção de Deus, Deus é grande, mesmo Jesus que curou a nossa irmã, pode curar você também, e Ele pode curar essa noite. Jesus, irmãos, pode curar você aqui, aonde você estiver, pode curar você aí na sua casa, Deus não precisa trazer gente de longe para curar, quando Ele quer curar, Ele cura com gente de longe, gente de perto, quando alguém põe a mão na sua cabeça, através da sua oração, seu devocional, enfim, quando chega o momento de Deus, a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Ninguém, vamos romper em fé, eu gosto muito dessa canção, nós estamos na noite da vitória, nós vamos cantar com o nosso grupo de louvor, vai estar aqui na tela, e você vai cantar bem bonito para Jesus, depois nós vamos fazer uma oração, depois vai ter a ministração da palavra, enfim, vamos deixar o Espírito Santo tomar conta dessa reunião. Quem já sentiu a presença de Deus, diga amém? Vamos lá, cante assim, ó. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, das montanhas, as montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto destes, e minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Ser diante, ser diante de mim, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou morrer, com ousadia vou morrer no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, com ousadia vou morrer no sobrenatural. Aleluia! Você vai levantar um clamor nesse momento, aí na sua casa você vai levantar um clamor, e você vai uma vez mais, a outra oração que a gente fez foi uma oração de intercessão, você orou pela pessoa que estava perto de você, agora você vai contar pra Deus aonde é que está a sua dor. Aleluia! Reclina a sua cabeça e fale com Deus. bendito Deus, bendito Deus, como é bom o Senhor estar diante da sua presença, como é bom estar Senhor Deus aqui para te adorar e para te agradecer. Espírito Santo de Deus, nesse momento Senhor, aonde estiver um coração sedento, um coração aflito e angustiado, aonde estiver um coração desesperado Senhor, em busca de uma resposta, de uma intervenção sua Senhor, Espírito Santo de Deus, que nesse momento toda a potestade infernal, todo Espírito contrário, Espíritos de morte que quer tirar a vida dessa pessoa, que tem se aproveitado de momentos de fraqueza, de depressão, e tem possuído essa mente, para que essa pessoa venha tirar a sua própria vida, colocando tristeza, desânimo, essa pessoa que está me assistindo agora Senhor, que já faz algumas noites que não consegue dormir, Ah, meu Deus e meu Pai, vai de encontro desse coração, dessa alma sedenta e faminta, que toda a potestade infernal, Espíritos de enfermidade, Espíritos de bruxaria, no nome de Jesus Cristo, não resista ao poder que há no nome de Jesus Cristo, mas eu declaro a vitória, eu declaro a vitória, e eu declaro a vitória no poder do nome de Jesus Cristo, diga assim, a vitória é nossa, está muito fraco, a vitória é nossa, no nome do Senhor Jesus Cristo, diga assim, eu creio, no poder, que há no nome de Jesus, está muito fraco, no nome de Jesus, diga assim, no nome de Jesus, há poder, levante a sua mão assim, adore a Deus, tome assento por bondade, nosso cantor Carlos José, vai estar louvando a Deus, neste momento com o seu hino, já está prontinho aí, venha louvar a Deus, depois o nosso pregador, vai se administrando a palavra do Senhor, e você vai ser edificado, através do poder da palavra de Jesus, no nome de Jesus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor, você tem convidado alguém, meu irmão, para vir aqui no culto? Você já convidou o seu amigo, para vir no culto? Então, não deixe de convidar, quinta-feira você não pode vencer,